Meu nome é Thaís, nasci em Figueirópolis, um dos municípios aqui do estado. Em 91, meus pais resolveram se mudar aqui para Palmas, um momento difícil, onde não tinha muita estrutura, e cursei todo o meu ensino médio numa escola pública, me formei em gestão pública, e eu iniciei meu trabalho no serviço público em 2010, na Secretaria da Fazenda, e em 2019 eu recebi o convite para assumir a junta comercial de Tocantins. A mulher age com tranquilidade, ela age mais com o coração, não que o homem não age com o coração, mas a mulher tem todo aquele jeito. Acho que por muitas serem dona de casa, serem mães, após o horário que sai daqui, vai para o seu outro horário, quer cuidar da sua casa, eu acho que tem muito isso. Fácil não é, né? Fácil realmente não é, mas é prazeroso. Você, além de cuidar da sua família, poder se dedicar, você poder contribuir com algo a mais. No meu caso, contribuir com o desenvolvimento do meu estado. A trajetória de toda mulher, assim como a minha, é de desafios, né? Desafios, a gente encontra preconceito, obstáculos, barreiras, mas uma coisa que a mulher tem é muita força e muita vontade de trabalhar, e eu acho que foi isso que me ajudou a vencer essas situações. Então, a gente sente, assim, um certo preconceito, a gente se sente julgado a nossa capacidade apenas por ser mulher. O governo Tocantins, ele acredita muito no potencial de todas as mulheres que compõem esse governo, sempre nos incentiva a trabalhar, a dar o nosso melhor, para melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados ao povo tocantinense. E eu só tenho a agradecer pelo apoio, pela oportunidade e pela confiança. Um feliz mês da mulher a todas as mulheres tocantinenses.